Esse vídeo do PSR-SX900 não é uma demo com ritmos e timbres do teclado. É apenas um exemplo de como estou usando em estúdio para composição, pré-produção e produção musical. Olá gente, eu sou Norberto França aqui de Fortaleza e eu vim falar um pouco porque eu adquiri o PSR-SX900. Eu trabalho com produção musical e para mim o fato dele ter quatro saídas de out, quatro outs, foi o que chamou a atenção, foi o principal fator. Eu estou usando a saída LR, a master, para a bateria, estou saindo a bateria, a parte rítmica, bateria, percussão. E eu estou tirando no canal 3 e no canal 4, especificamente o baixo no 3 e o 4, estou tirando o metrônomo e a mão direita. A parte de melodias das guias, eu estou fazendo com a mão direita, saindo pelo canal 4 junto com o metrônomo. Eu vou exemplificar para vocês como é que esse processo é feito. Depois de gravado no Cubase, é o software da Steinberg, que eu uso já há mais de 12 anos. E aí eu também edito toda essa parte de áudio dentro do Cubase. E depois eu faço a masterização no WaveLab, que é também um software da Steinberg. Então eu vou mostrar para vocês as saídas, as quatro saídas dele. Eu vou mudar até a configuração aqui e eu vou mostrar para vocês que ele tem as quatro saídas e é assim que eu trabalho. Agora eu vou mostrar porque eu comprei essa super máquina. São essas quatro saídas aqui, eu uso a 1 e a 2 para o main, a bateria 3 e a 4 eu uso para baixo e para a guia. É uma super máquina, eu não vou me ater às funções e vamos partir para o uso dele no Cubase. Vou mostrar como é que eu fiz. Eu coloquei um Cubel mais grave para o metrônomo, para a gente diferenciar do clique que eu escolhi para o metrônomo do SX900. É perceptível que ele está fora, ele está no contra, está no contratempo. Mas a ideia é essa, eu gravo tudo assim e a gente vai puxar o tempo da grade. Pronto, agora eu vou tirar esse Cubel do Cubase aí. Esse é o Cubel do PSR SX900 e agora eu vou tirar o Muti dos outros canais que eu gravei. É basicamente assim que eu trabalho para gravar minhas guias e pré-produção. E vocês viram que é muito prático. Eu uso praticamente a parte inicial toda do PSR SX900 e depois vou complementando com o ModX, com o Virtuais, com tudo que eu tiver à mão. E substituindo também em alguns casos por instrumentos reais. Isso aumentou a produtividade aqui no estúdio e por isso eu estou muito satisfeito em ter investido no PSR SX900. Bem gente, eu comentei nas redes sociais que alguns timbres do SX são superiores a outros teclados, inclusive da Yamaha. O que me surpreendeu. Eu tenho um MODX900 hoje, o ModX900 e já tive um Montage também. Sou apaixonado pelas duas máquinas e eu encontrei timbres nele e seções no PSR SX900 que são bem superiores ao MODX, ao MODX900. E, por exemplo, a seção de órgãos do PSR é muito boa. A Leslie também é configurável, é muito legal. As draubas no touch, bem ágil e tal. Eu nem sei porque não tem essa opção no Montage, né? Ou no MODX900. E assim, tem cordas com articulações que são belíssimas. Tem vários instrumentos. Mas, gente, eu queria só atentar para uma coisa. São máquinas totalmente diferentes. Com propostas diferentes, tá bom? Vieram me perguntar se comprando o SX900 faria a mesma coisa no palco. Na minha opinião, não. Pode ser para a pessoa que vai tocar só piano, só cordas ou uma base, um pad, um synth. Ele não é um sintetizador, certo? Não tem recurso de adição de um synth, né? Como um synth, né? O MODX, ele tem oito elementos por parte, mais dezesseis partes. Oito partes internas que podem ser controladas no teclado dele mesmo. Mais oito que podem ser usadas com o controlador externo. Mas isso pode ser usado com as dezesseis consequências. Quer dizer, é bem mais complexo. É bem mais dedicado o MODX como sintetizador. É um sintetizador FM, de verdade. Ele tem um DX7. Na verdade, ele tem mais que um DX7. Porque ele tem oito operadores lá dentro. Tem sampler. Quer dizer, é muito bom. Mas é um sintetizador profissional. É diferente do arranjador. São categorias diferentes. Eu amo, estou adorando ter os dois em conjunto. Eles funcionam muito bem. Parece que foram feitos para ser usados um com o outro. Então, gente, não confundam as bolas, entendeu? Eu espero ter sido objetivo, né? E ter ajudado a quem tem alguma dúvida. Em termos de ritmo, de programações do PSR, do SX e samples. Eu não estou trabalhando com isso agora. Pretendo trabalhar com isso mais na frente. Porque agora eu estou... Eu comprei ele para um objetivo específico. Ele já está sendo bem utilizado, bem aproveitado. Está me ajudando para caramba. Então, eu estou muito satisfeito. Mas eu pretendo, sim, fazer algumas programações. Que eu já fiz no passado programações para PSR, inclusive. Mas lá no século passado. O PSR, acho que 740. Das antigas, né? Então, assim, tem muita coisa legal dentro dessas máquinas. Inclusive, tem um vocoder, né? Eu sou apaixonado por vocoder. Quem me conhece, ele tem o Harmonize e tem o vocoder. Eu tenho aqui vários vocores dedicados, né? E fiquei impressionado com a qualidade do vocoder também dele. De repente, eu faço um vídeo depois sobre isso. Então, muito obrigado. E Deus abençoe vocês.